E aí galera, beleza na paz? Eu sou Fábio Fogo, agente cultural aqui na cidade de Presidente Prudente E estou aqui para cumprimentar, desejar uma ótima festa anual da arte E dos artistas de Presidente Prudente Em especial através do nome do JC, da Nelma, grandes amigos de longa data Eu cumprimento todos os artistas, os produtores, técnicos Que estão nessa empreitada em um momento tão difícil de país Mas mantendo a fé e a esperança de que a arte pode e vai sempre transformar Para bem, para melhor e vai trazer consigo dias melhores É isso? Obrigado galera, muita força e tamo junto